Meu nome é Gustavo, sou advogado e mestrando em Direito pela UFRN. Pelas 56 milhões de pessoas que saíram da miséria absoluta, pelo resgate da dignidade do povo brasileiro e, sobretudo, pela expansão do ensino técnico e superior pelos grotões interiores do Brasil, é que, com muita tranquilidade e com muita convicção, voto Dilma, presidenta do Brasil. Nesse segundo turno, vamos ajudar a reeleger um projeto político que, sem dúvida, neste momento, é o melhor para contemplar os interesses e as reais necessidades do povo brasileiro. Portanto, dia 26, 13. Tô com Dilma, 13. Tô com Dilma. Muda mais. Eu sou mais Dilma, voto 13. Tô com Dilma. Tô com Dilma.